E aí Oi, meu Deus! Aqui é o Felipe, é com mais um vídeo sexplan 11 vídeo número 36 se não me engano irei fazer um post aí em quê? São Paulo Guarulhos para o Rio de Janeiro Gareão Vou fazer uma ponte aérea, tá? Já comei por sopa em São Paulo, mas espero que o Rio de Janeiro não esteja, tá? Então, bora lá! Atenção, senhores passageiros do voo Gol 3 0 1 2 Com destino a Galeão Compareçam ao Portão Bravo Bom, vou fechar as portas Enfalação com a gentileza, trouxe as linhas de portas Mostre para onde vamos fazer o pushback Pushback, gente Eu vou... Eu vou ficar assim na reta com a aeronauta Depois... Virar O blocador já está a caminho Obrigado Nós da equipe do comandante Marcel Desejamos a todos Boas-vindas A borda do Boeing 737-600 Para o voo da Andrés Em parceria com a Delta E a França KLM Nosso voo vai durar... 45 minutos Só ele está morto, já ficando deste voo Contem com a gente para uma viagem agradável e segura, obrigada Vamos nos preparar... Iniciando o pushback, e se o senhor quiser já pode acionar os motores Descada, travada Fique atento aos avinos luminosos para vigilar seu cinto Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens quando este aviso estiver apagado É proibido fumar no avião E também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança Mesmo que você seja um cliente frequente Se houver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente Puxa uma delas Coloque-a sob o nariz e a boca E puxe as tiras laterais para ajustar Respire normalmente Pé aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar cedelado Puxa lateral visados ao longo do avião E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar Desejamos a todos uma ótima viagem Estamos preparando para o takeoff Desejamos que a sua tinta está se enxonada Puxa completa, acione o freio de estacionamento, por favor O desconectando o rebocador, espere O que é o que é o que é? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.